Rapaziada, voltemo. Pobreira de noite essa porra aqui, tomar no cu, nunca vi isso. É... Vamos lá então, hein? A gente tá retomando aqui de alguma coisa. Rumo ao deserto. Carlos Campos, pelo amor de Deus, vem cá dele. Fica com fome de novo. Opa, quase caí. Pior que eu acho que vai ter umas árvores no caminho, hein, mano? Acho que não, acho que a gente tá bem em volta. Acho que não, mano. Qual que é a missão? Bom, chegarmos lá e farmar a madeira? É, farmar a madeira de gelo. Aí depois que a gente... Pra gente fazer o machado bom. Pra daí a gente voltar lá e pegar pedra, é isso? É, e tentar ir numa caverna, achar alguma caverna de gelo. O que será que tem na caverna de gelo? Será que vai ter aqueles bombinhos, aqueles caras que soltam a bomba de novo? Aqueles caras são insuportáveis, mano. E a gente precisa achar o osso de um bicho que tem na caverna pra gente fazer o outro medalhão melhor. Cara, eu tava... A gente tava falando dos bagulhos de TikTok lá. Tem um outro vídeo que eu vi, que apareceu pra mim. Sabe aquele bicho que a gente... Que vem até a gente e explode? Eu vi que a galera não mata ele, mano. Que a galera deixa ele explodir e ele se mata. Ah, isso eu vi. Mas a gente precisa de muito daquele bicho. Aquele bicho precisava aparecer mais. Ele é muito raro de achar. É bem difícil mesmo. Mas eu acho... Sabe o que que é, mano? Eu acho que é conforme a gente... Tipo assim... Lembra quando a gente foi no deserto? Que a gente também queria achar esse bicho? E a gente demorou pra caralho pra achar e achava, tipo, quase nada? Agora a gente vai lá pro deserto e acha um monte desse. Eu acho que conforme a gente consegue as paradas... Porra, tá foda, hein, bicho? Nem tá fazendo exercício, hein? Morta. Eu acho que conforme a gente evolui, ele... Começa a spawnar mais, mano. Sei lá. Então, porque pra fazer um medalhão pra ir pro gelo... Precisa de três dele pra cada medalhão. É, mas é bobeira fazer medalhão, velho. Vai ver só. A gente não vai dar conta de ficar aqui, não. Hamburgão, pá, já era. Ah, ó. Já tô vendo as frutinhas do gelo. Depois a gente tem que descer e cortar essa árvore aí. Mano, eu acho que vai acabar a minha madeira, velho. Eu tenho aqui. Doze... Um... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Acabou. Vou dropar, peraí. Deixa eu só comer com esse filho da puta aqui, eu vou te falar, viu, mano? Tá parado, você é o mais morto de forma com essa puta. Os bichos ficam bravos com a gente. Nossa, tem um lago, mano. Tô falando, a gente veio, acho que pelo lugar mais longe. Ah, agora já foi, velho. Mano, se bem que eu... O que que essa frutinha de gelo faz? Olha lá, já tô com frio já, mano. A frutinha de gelo é pro... Deserto. Fazer milkshake. Calma aí, que eu já tô com frio, deixa eu comer o hambúrguer. Eu comeu o hambúrguer? Eu não tô com frio ainda, não. Caralho, mano. Caralho, mano. Em menos de duas horas eu vou ter que pedir duas vezes desculpa, paciente, porque realmente... Puta que eu pariu, caralho. Eu escolhi o lugar mais longe pra ir, vai se fuder, mano. Caralho. Vou acabar a madeira de novo. Esse pinheiro aqui já é o que a gente precisa. Pinheiro pra quê? De gelo? A madeira é... Mano, então... Você tem mais madeira? Não. Ah, então vamos descer aqui e farmar aqui já, mano. A gente farma esse pinheiro e depois a gente volta. Qualquer coisa a gente farma aqui, ó. Tudo esse daqui em volta, tá vendo? De qualquer maneira, chegar nesse paredão aí vai ser bom, porque tem um negócio que a gente precisa aqui só nesse paredão. Beleza. Mas tá vendo? Olha como é que o gelo vai até lá do outro lado, ó. É, vai ser o maior rolê esse daqui, véi. A gente nem bate... Você tem certeza que esse daqui já é? É esse pinheiro. Esse daqui? É. É mesmo. E com ele a gente já consegue fazer o... Mas qualquer um desses daqui, né? Ou não? É, o pinheiro. Aqui, sei lá, mano. Pra mim tudo igual essas merda. É, porque o bom é assim, pelo menos a gente não foi tão longe. Então beleza. A gente vai, farma aqui. Depois a gente volta, faz o bagulho. Pega mais madeira pra fazer. Porque daí a gente já volta lá pro... Pro gelo, com os dois itens, né? Que a gente precisa. A picareta, é. Porque se a gente achar uma caverna, a gente já consegue entrar. Tu botou durabilidade no machado? Não, botei nada pra nada. Pois eu boto. Carlos, para de reclamar o carro. Você não fez o machado roxo pra ele não, né, mano? Não, ele que tá gemendo. Tá com frio, cara. Caralho, tu botou o nome do filho da puta de Carlos Campos mesmo. Meu amigo. Ué, mas é o nome dele. Eu não botei, não. Ah, tá. Eu achei que você tinha colocado o nome dele. Ah, agora eu entendi, pô. Achei que você tava falando, tipo... O nome dele é... Que merda. Você chegou a ver quantos que precisa? Ah, vamos levar um bocado aí. Deixa eu selar. Tô com sessenta já. É, também tô. Por aí. Vamos embora, então. Fechou? Bora. E aí a gente pega mais madeira e volta. Volta por cima. Deixa eu ver um negócio. Ah, não dá pra ver daqui. Queria ver o que a gente precisa pra fazer, mano. Você sabe o que que precisa? Pra fazer o quê? Pra fazer a picareta? Ah, eu acho que é vara desse pinheiro. E... E olha lá o outro boss aqui. Quer matar? É qual? É o branco? Verde. Ah, o verde? Ué, você não queria? Não, agora eu já fiz outro medalhão. Ah, eu vou amassar, então. Vou chegar aí. Vou pegar mais um. Vou fazer mais um desse pra mim. Ah, mas precisa de três. Ah, então deixa quieto. Caraca, esse lugar aqui era bom também, hein? Um lugar plano, olha. Ah, não. A gente já tem casa num bagulho desse aqui. Eu vou fazer mais uma não, mano. Tá maluco. Bombeira, pô. Vou gastar um recurso em outro lugar só pra... Tem que ser em lugares diferentes. Ah, então. Depois a gente tem que achar um lugar bom lá no gelo. E uma lhama com... Ih, pega ela. Aquele ama é essa. Eu nunca vi. Ah, não. O baú e uma lhama. Vamos pegar a pólvora. Isso aqui não tem nada. Que legal. É, rapidinho chegamos em casa. Coisa boa. Nem tá tão longe assim. É. Nem deu tempo da gente ir longe. Ah, não entendi, Maria. A gente fez a parada aqui e continuou vindo essas merdas aqui. Esqueleto aqui dentro, é. Também eu achei que eles fossem parar. Vara de pinhão gênero. Chapa obsidiânia. Acho que tem chapa pronta. Tem 15. Precisa de quantas? Tem obsidiânia aqui em cima, mamãe. Não, então. Mas precisa de quantas pra fazer uma picareta? Não vi. Deixa eu ver aqui. Tem 15, você falou? É. Preciso de 8. Dá pra fazer duas. É. Gasto pra caramba. O que que faz pra aumentar? Onde que aumenta a durabilidade do bagulho? Aqui, no coisa. Deixa isso daí. Um rubi bruto. Ah, não sei se é de dano. Ambar e granito. Preciso aumentar. Vou pegar um âmbar e granito. O que mais que eu preciso aqui? Ah, deixa eu comer alguma coisa aqui em cima. Eu tenho que botar algum NPC pra fazer comida. Não tem... Que eles trazem ovo. Onde você achou a chapa obsidiana aí? Num baú em cima. Certeza? Você não pegou ele não? Alimentação. Cozinha. Não, não peguei não. Então não tem não, mano. Tem que fazer o bagulho. Tem sim. Não tem, cara. Tem obsidiana. Não tem o bagulho. Tem chapa sim. Porra, tô falando que não tem. Fala puta insiste, né, mano? É o cabeça. Não, caralho. Você pegou a chapa. Eu não peguei, cara. Eu peguei a obsidiana pra fazer, mano. Muito prazer. Valeu. Pra fazer o bagulho aí. Chapa de granito. Cadê? Tem uma caverna ali. Eu já não sei se ela já conta como gelo. Eu vou dar as pedras pra marcar também. Ué? Ah, peguei errado Não quer tu? Não, ô tigreza Eu também não quero tu não Eu quero o gato Cadê o gato? O gato não vem Sem vergonha ainda Botei os banquinhos pra ele sentar E o outro, o que que precisa? Não vale a pena não Vamos deixar esse aqui Show Você tá pegando o bagulho aí, cara? Deixa o bagulho aí que eu tô pegando já com as coisas pra fazer, ô Zé Ruela Não, eu já fiz um Ô, filha da puta Eu falei que você tava com a parada? Não tava nada Eu acabei de pegar ali na máquina Porra, cabeça de jamanta Meu Deus, meu Por que que tá todo mundo aqui dentro? Eles tão vindo aqui apresentar a menina nova que tá aqui O pau não cuide essa vagabunda aí Ah, não Eu não quero que você venha morar aqui O que ele tá falando? Vai pegar as coisas por aí Isso, vai Sai da frente Cadê meu machado, filha? Que você roubou meus itens aí agora Não tô fazendo, tô acabando Pô, brincadeira, viu Tá, isso daqui então eu posso devolver Que eu não vou precisar mesmo É, eles tão querendo falar com a gente Que tem essa menina aí Chata pra caralho Não, mas eu não quero que você venha morar aqui Não, mano Sai daqui, cara Vou botar uma durabilidade nele Mano, manda esses filha da puta trampar Pegar granito aí, mano A moral chata pra caralho Sai daqui, cara Acabou a chapa de granito? Não, eu peguei pra fazer mais Ela quer porque quer vir morar aqui Vem morar aqui então Vem morar, vem Ó Vai fazer alguma coisa Isso daqui aqui em cima Beleza Fechou então Vai refinar a pedra, isso Calma aí, deixa eu guardar Ô tristeza Esperar a galera fazer o bagulho aqui Ai, ai Tristeza Tchau 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 Tchau